Salve, salve galerinha! Tudo bem com vocês? Sim, bora fazer mais um passeio gostoso aqui nessa sexta-feira 6 horas da manhã, saindo aqui em Divinópolis, com destino a Carmo do Cajuru Vamos fazer esse passeio gostoso? Hoje, geralmente eu não passo aqui no centro hoje da cidade E hoje estou passando aqui no centro E eu quero convidar vocês para fazer este passeio top aqui para a Carmo do Cajuru Nós estamos aqui neste momento na Avenida 1º de Junho, aqui em Divinópolis Opa, o sinalzinho abriu e o corredor está liberado E vamos nós, só que tem mais um sinal aqui e vamos esperar Acho que vou fechar o vidro um pouquinho, está meio barulhento aqui, não está? Dois motores diesel aqui do lado, então, já viu, né? Vou fechar aqui para a gente... Vou fechar aqui só um pouquinho, só até a gente sair desses caminhões aqui do lado Eu trabalhei com um moço que eu chamava... eu era cobrador de ônibus E quando eu chamava o ônibus de caminhão ele ficava muito nervoso Isso não é caminhão, isso é ônibus Mas é isso aí, galera, fazendo um vídeo aqui para encerrar a semana Provavelmente este vídeo vai para o canal hoje ainda Quando eu chegar em casa e vamos ver o que dá Tem muito tempo que a gente não passa aqui no centro de Divinópolis Principalmente neste horário, né? Aproximadamente seis horas da manhã Então eu resolvi passar por aqui Até porque eu tenho que colocar um pouquinho de gasolina com água aqui no carro E... Para ir trabalhar, senão eu vou ficar a pé no meio do caminho Isso, galera É bom quando a gente pega o sinal todo aberto assim, né? Só que... Olha só Lembra que eu falei para vocês? Que a gente tem que manter uma velocidade... É... Em média de aproximadamente 40 km por hora A gente consegue pegar todos os sinais aqui da cidade aberta Então é isso aí Para quem não é de Divinópolis e estiver passando por aqui Quiser pegar os sinais abertos Faça isso que vai dar certo Olha, o posto ainda está fechado O posto onde eu quero passar Vou ver aqui o que está acontecendo Eu posso entrar nele do lado de lá Está aberto aqui o sinal para mim O que eu vou fazer? Aqui, ó Vou entrar nele por aqui Já estamos aqui no posto Vou só esperar atendimento E daqui a pouquinho a gente volta a conversar É isso aí, galerinha Veio só, já passei ali Já coloquei um pouco de gasosa ali no carro E agora... Ah, vou fechar aqui Está muito barulho E agora a gente vai... Para São Gonçalves Para Carmo do Canjuru Passando aqui agora na Rua Goiás No bairro Porto Velho em Divinópolis Daqui a pouquinho a gente chega lá Eu não sei se eu consigo fazer um vídeo na volta Para casa Eu não sei se tem espaço no celular Eu não sei se vai ter bateria ainda disponível Quando chegar no final do dia Vamos ver Tudo pode acontecer Mas eu espero que Esse tudo pode acontecer Que seja de coisas boas Coisas positivas Coisas para Deixar o nosso dia mais bonito E eu tenho certeza que é o desejo de todos vocês Que encerramos a semana assim De forma gloriosa Fazendo um vídeo gostoso aqui para nós Que a gente gosta de ver Então... Esse é o meu desejo Eu espero e tenho praticamente certeza Que é o desejo de todos vocês Agora eu vou parar o vídeo um pouquinho por aqui Porque vai pular muito Tem muito As hipertensões asfálticas aqui São enormes E não fica interessante não E já estamos nós aqui chegando em Carmo do Canjuru Curtindo essa imagem maravilhosa de sexta-feira E... E é isso aí Vamos encerrar a semana assim Com este vídeo perfeito Sexta-feira à noite Eu quero colocar este vídeo no canal ainda hoje Sexta-feira à noite Hoje em que dia do mês? 23 Hoje 23 de outubro de 2... Olha o cachorro morto aí no mesmo caminho 23 de outubro de 2020 Vai um vídeo para o ar Feito e colocado no mesmo dia Essa galera é top Galera eu vou contar para vocês Hoje para vocês conferirem no final de semana Eu não sei se eu vou conseguir Mas eu quero fazer um vídeo aqui Com muitos detalhes Aqui da cidade de Carmo do Canjuru Amanhã Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso Se eu conseguir Vai ser um vídeo top Com muitos detalhes Que a galera de Canjuru vai gostar E muito Do vídeo que eu vou fazer Certo? Então Você que está assistindo este vídeo agora Neste momento Aguarde que vem coisas bacanas aqui Para a cidade de Carmo do Canjuru Aqui no canal de Carona com José Conhecendo Minas, sua cidade, seus sabores Eu sei que você vai gostar Minas é recheado de coisas boas São uma culinária impecável Sabores, cores Rios, montanhas, lagos E tudo isso você encontra aqui No canal de Carona com José Com José Geraldo Então tamo junto E vamos ver este vídeo Se vai ficar bom E se eu vou conseguir Mas se eu não conseguir Amanhã, outro dia eu faço A expectativa É que eu consiga fazer amanhã Vamos ver Está com o tempo um pouco nublado Então Eu não sei como vai ficar Até o final do dia Eu não sei como vai ficar amanhã Entendeu? Por isso que eu estou dizendo que Eu quero fazer amanhã Mas não sei se eu vou conseguir Porque se de repente O tempo Amanhã estiver com chuva Com uma coisa assim Aí eu não vou conseguir fazer Certo? Então já chegando em Carmo do Canjuru Lugar onde vocês conhecem bem Uma cidade que eu gosto muito Muito, muito Desse lugar Isso, Guerreiro Dando espaço aí pra gente Foi ali atender o celular Passando sobre o rio Pará Na ponte aqui As três pontes que eu gosto de passar Então já Já temos vários vídeos Né galerinha? Passando por aqui Passando por Carmo do Canjuru Passando pelo Portal de Canjuru E este é só mais um vídeo Top Que a gente está fazendo Passando por aqui E eu espero que vocês gostem Espero que a galera de Canjuru goste Só que eu estou percebendo Que tem pouca gente de Canjuru No meu canal Nós temos que Fazer com que mais pessoas de Canjuru Assistam o nosso vídeo Mais pessoas de Canjuru Venham conhecer O nosso trabalho Aqui no Youtube Né? Isso E que bom Que conseguimos passar Aqui Agora vem essa situação aqui Galerinha Que eu acho Que é uma situação Bem delicada Que é isso aqui Carroças Na via Então a gente tem que ter Muito cuidado com isso Porque Isso pode causar Acidente grave Aqui no Youtube Quando a gente vê Uma carroça Daquele jeito Assim É Se possível Liga o pisca-alerta Faz alguma coisa Que as vezes Aqui já aconteceu Comigo De Entrar atrás De uma carroça Assim Mas de Sem possibilidade Para fazer Ultrapassagem Entendeu? E aí A coisa complica Quando eu digo Assim galera Eu quero dizer o seguinte Que as vezes A pessoa entra Atrás de uma carroça E não tem sabedoria Para manter a calma E a paciência Até o ponto certo De ultrapassar Entendeu? Aí a coisa complica A possibilidade De De dar Dar erro É muito grande Salve Salve Para o meu amigo Igor Salve Para você É Ai Igor Que está sempre aqui Dando a maior moral Aqui Para o meu canal Aqui Você é de Cajuru Então Forte abraço Para você E compartilhe esse vídeo Com seus amigos De Cajuru Para a gente Fazer Quanto mais pessoas Estiverem assistindo Melhor É para todo mundo Então um forte abraço Para você E eu estou esperando O seu primeiro vídeo Ai 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 Eu estou esperando você Lá com o seu canal Que é top Com o seu primeiro vídeo E assim que você Começar a publicar No seu canal Eu vou Fazer As publicações Do seu canal Aqui no meu canal Para ver se a gente consegue Bastar muitos inscritos Para você Em um tempo record Eu sei que você vai fazer Vídeos fantásticos Aqui Né Então Estou ansioso Para ver os vídeos Do seu canal Comece logo Que a gente vai Vai dar uma moral Aqui para você Eu tenho que comprar Um pãozinho ali Para comer Eu não sei onde Eu vou comprar Ah Padaria o pão de queijo Ali Ah Eu acho que vou comprar Um pãozinho de queijo Ali Como você sabe Mineiro gosta mesmo De pão de queijo Então vamos lá Comprar um pãozinho de queijo Top Ali O pãozinho de queijo Aqui galera Onde eu vou comprar Ele Ele não é barato não Ele é caro Mas é gostoso Vale a pena Como diz Vale a pena É um real Que usa aquele pão de queijo Aqui né Vale a pena Pagar um real Aqui Ó Tá fechado E eu não tenho Nada para comer Ah Já sei Vamos comprar Naquela menina Lá perto do trabalho Oi Vamos ver Eu não consigo ficar sem comer Ô galerinha Então nós estamos com um problema Aqui que eu não trouxe comida De casa E eu ia comprar um Coisinha ali para comer E tá fechado ali Mas nós vamos dar um jeitinho Aqui Certo Então Salve para vocês E depois eu conto para vocês Se eu consegui comida ou não É isso aí galerinha Consegui Fui ali E comprei Um lanchinho ali Voltei aqui Onde Às vezes eu paro Para comprar o lanchinho E consegui comprar o lanchinho Então Um salve para vocês E até o próximo vídeo Tchau tchau É isso aí galerinha Viu só Consegui encontrar A comida que eu queria de manhã O meu lanchinho O meu café da manhã E agora estamos chegando em casa Agora pelo Niterói Passando pelo Niterói Olha só Eu chamo isso aqui Da ponte Rio Niterói Aqui ligando o bairro Niterói Ao centro de Divinópolis Sobre o Rio Itapcirica Tem vídeo meu Mostrando esse lugar aqui É um lugar muito bonito Apesar de muito abandonado Pelo poder público É um lugar que eu acho Muito bonito E estamos nós Chegando em casa Depois de mais um dia De trabalho Encerrando a semana Com louvor Né Estamos nós aqui Passando aqui Para quem conhece Divinópolis Quero mandar um salve Aqui para o meu amigo Márcio Pinto de Carvalho Que mora em Varginha E conhece muito bem Divinópolis Passando aqui Márcio Onde Aqui à nossa direita É a antiga siderúrgica mineira Então com certeza Você deve conhecer Esse local aqui E estou chegando De Cajuru Hoje passando pelo bairro Niterói Para sair do trânsito pesado Lá do centro de Divinópolis Este horário é bem complicado Então estamos nós aqui Chegando em casa Galerinha Então um salve para vocês Que acompanharam o vídeo Até aqui Forte abraço E até os próximos capítulos De carona com José Conhecendo Minas Conhecendo Todo o encanto Que nós temos em Minas Gerais Aqui no centro-oeste de Minas E todo Todo o estado de Minas Então um forte abraço para vocês Tchau, tchau